Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a Menasworks. E hoje eu estarei apresentando para vocês essa mini bicicleta de enfeite em miniatura escala 1.10. Bom, como vocês estão vendo aí no vídeo, temos o produto à pronta entrega, ele vai nesta caixa, ok? A cor deverá ser solicitada antes da compra, ok? Pelo campo de perguntas, pois do contrário você vai receber o produto aí na cor que estiver disponível no estoque. Bom, eu vou falar um pouquinho desse produto para você. Na verdade é um produto bem diferenciado, com um excelente preço. E eu vou mostrar aqui o porquê ele é diferenciado. Bom, primeiramente, essas bicicletas, elas são todas em metais. O quadro dela é em metal. E ela tem algumas funções aqui, que apesar de ser em miniatura, ela é bem próxima aí da realidade. Bom, eu vou começar com o guidão. O guidão, ele gira para ambos os lados, ok? O pedal, se você pedalar, ela roda a roda traseira. O pé de vela, aqui, ele gira. Então, você pode ver que é um produto de muito bem, é muito bom acabamento. Então, você pode ver que ele gira. O que mais que eu posso falar para vocês? O banco dela, você... Você vê que ele não é colado, ele simplesmente é colocado e é parafusado. Desse lado aqui, nós temos aqui o pezinho, que é esse daqui que vocês estão vendo aí no vídeo. Deixa eu ver aqui para ficar melhor para vocês. Então, eu coloco o pezinho aqui, ela fica paradinha. E o mais interessante, pessoal, olha só o freio traseiro da bicicleta. Deixa eu dar um zoom aqui na câmera. Se eu apertar ele, você vai ver que ele mexe. Olha lá. Então, se eu apertar aqui na frente, freio... Ele, de fato, freia a bicicleta. E o dianteiro, também a mesma coisa, ok? Então, se vocês repararem aqui, deixa bem próximo. Se eu apertar, ele vai frear aí a roda dianteira ou a roda traseira. Produto de extrema qualidade, muito bem acabado, ok? É um produto artesanal, porém aí com uma pintura profissional e os acabamentos aí sem detalhes, ok? Os pneus são em borracha, vou tentar mais uma vez mostrar para vocês aqui, dando um zoom. Aqui, ó, pode ver que ele é em borracha. A roda é em metal também, ela não é plástico, ok? E é isso aí, pessoal. Temos o produto a pronta entrega, temos aí em várias cores disponíveis aí no estoque. Por gentileza, confirme a cor antes da compra, tá? Do contrário, será encaminhado na cor aleatória, ok? Então, é isso aí, ó. Mais uma vez, produto de extrema qualidade, tudo nela funciona, ok? Aguarda aí a sua compra. Muito obrigado aí pela sua visita. Vendasworks, nossa obrigação é a sua satisfação.